Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou, nada Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou, nem sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Tá bonitinho Só que isso aí na viola fica mais bonito, Felipe, na próxima vez você traz a viola De novo Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia Hoje, domingo, dia 12 de julho Nós estamos diretamente aqui dos estúdios da Rede Brasil de televisão Celebrando a Santa Missa do 15º domingo do tempo comum Muito obrigado pela sua audiência Obrigado porque todos os domingos nós estamos nos encontrando às 10 horas da manhã Aqui no canal da Rede Brasil E também pelas minhas redes sociais Pelo meu Facebook e pelo meu canal no Youtube É multiplataformas Nós estamos transmitindo de vários canais, de vários lugares O mais importante não é ter a audiência ou a quantidade de pessoas no canal X ou no canal Y Mas o importante é levar a palavra de Deus, o consolo, a esperança, a fé, a bênção de Deus Para milhares de pessoas, para mais pessoas Isso é o mais importante E esta é a nossa missão Esta é a minha missão Levar Jesus Cristo para o máximo de pessoas possíveis Dizer para você Que sem Jesus Cristo não somos absolutamente nada Então no início desta celebração Queremos já colocar as nossas intenções Você colocou as suas intenções através das minhas redes sociais E você que ainda não colocou as suas intenções para a missa de hoje Curve a tua cabeça um minutinho Feche os teus olhos Coloque a mão no seu coração E vamos colocar as intenções que trazemos no nosso coração O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Qual é a graça que você necessita que aconteça na tua vida hoje? Quais são os teus pedidos? Você quer oferecer esta santa missa para quem? Para o que? Qual é o objetivo? O que é que você precisa que o Senhor Jesus faça na sua vida hoje? Coloque as suas intenções Peça a Jesus a sua cura O seu milagre A sua libertação A graça do trabalho, do emprego A graça que você tanto precisa Talvez você Talvez alguém da sua família Algum amigo Esse é o momento de você colocar as suas intenções E no dia em que celebramos a vitória de Cristo Sobre o pecado e a morte Também nós somos convidados A morrer para o pecado E ressurgir para uma vida nova Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai E confessemos os nossos pecados Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz à vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós E assim Já com o seu coração Abençoado Com a sua vida perdoada Com seus olhos Fechados Curvia tua cabeça Com a mão no seu coração E faça o seu momento especial Com Jesus Cristo agora Você que se encontra triste Amargurado Você que se encontra Deprimida Angustiada Você que se encontra Preocupado Preocupada Vai orando agora Vai dizendo pra Jesus Cristo Você e Ele Colocando Nas suas mãos As suas dificuldades O seu sofrimento As suas angústias E pedindo ao Senhor Que neste domingo Que nesta manhã Que neste dia O dia do Senhor Ele tenha compaixão De vós De nós De você De mim Que o Senhor Jesus Possa nos arrancar De toda e qualquer situação Do pecado De tristeza De angústia De dor Porque o choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem de manhã Bem cedo É nisto Que eu acredito É nisto Que eu confio Eu acredito E confio Que o Senhor Nunca nos desampara Que o Senhor Nunca nos deixa Sozinhos É nisto Que eu acredito Que o Senhor Jesus Vem E enxuga As nossas lágrimas Como diz a palavra E Ele enxuga Ele enxuga As nossas lágrimas Assim como um pai E uma mãe Enxuga as lágrimas Do seu filho E talvez Meu irmão Talvez minha irmã Neste momento Você já esteja Em prantos De dor De tristeza De angústia Talvez você esteja Nos acompanhando Agora através Da televisão Da internet Chorando Porque você chorou A noite toda Você passou A madrugada Acordado Acordada Deprimido Deprimida Triste Angustiado Angustiada Você acordou De madrugada E não conseguiu Mais dormir Porque teve insônia E a sua cabeça Sua mente O seu coração Com preocupações Do dia a dia Da vida E na madrugada Você tem até pensado Meu Deus Eu não aguento mais Quando é que tudo isso Vai acabar Meu pai Quando é Senhor Que isso vai terminar Por favor Jesus Me ajuda Me tira desta Angústia Senhor Me tira desta Tristeza Me tira desta Depressão Desta preocupação Eu quero Senhor Eu quero que esta Dor passe Jesus Quando esta dor Senhor Vem tomando Meu sorriso E vai se apagando Meu sorriso A cada dia Porque a dor Parece que vai Aumentando mais E mais Hoje Senhor Eu quero Profetizar na minha vida Que amanhã Quando eu acordar O Senhor Jesus Vai tirar a minha dor Vai tirar a minha Angústia O meu rancor O meu ódio Os meus ressentimentos As minhas tristezas Os meus traumas Eu quero profetizar Isso na minha vida Senhor O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem no outro dia De manhã Bem cedo O choro Pode durar Uma noite Mas Cristo Vem no dia seguinte E Ele Tira o meu medo Ele vem de manhã Cedo E renova A minha vida E restaura O meu coração O choro Pode durar Uma noite Cante isso Você que está em casa O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Ela vem De manhã Bem cedo O choro Pode durar De novo Uma noite Uma noite Mas Cristo Vem de manhã E tira O meu medo Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por Ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Oremos Ó Deus Vamos prestar bastante atenção Vamos prestar bastante atenção No que o Senhor Jesus Tem a nos dizer Nesta manhã de hoje Ouçamos com bastante atenção A primeira leitura Do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor Assim como a chuva e a neve Descem do céu Para lá não voltam mais Mas vem irrigar Fecundar a terra A fazê-la germinar E dar semente Para o plantio e alimentação Assim a palavra Que sair de minha boca Não voltará para mim vazia Antes Realizará tudo Que for de minha vontade E produzirá os efeitos Que pretendir ao enviá-la Palavra do Senhor Salmo responsorial A semente caiu em terra Boa e deu fruto Visitais a nossa terra Com as chuvas E transborda de fartura Rios de Deus Que vem do céu Derramam águas E preparais para o nosso trigo A semente Que caiu em terra Boa deu fruto É assim que preparais A nossa terra Vós e regais Aplanais Os seus sucos Com chuva Amoleceis E abençoais As mineiras A semente Que caiu em terra Boa Deu fruto O ano todo Coroais Com os vossos dons Os vossos passos São fecundos Transborda a fatura Onde passais Brotam pastos No deserto A semente Que caiu em terra Boa Deu fruto As colinas Se enfeitam De alegria E os campos De rebanhos Nossos vales Se revestem De trigais Tudo Cantais Com alegria A semente Que caiu em terra Boa Deu fruto Segunda leitura É da carta De São Paulo Aos romanos Vamos ver O que São Paulo Escreve Aos romanos E que o senhor Também tem a nos dizer Irmãos Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente Nem me recebem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós De fato Toda criação Está esperando ansiosamente o momento De se revelarem aos filhos de Deus Pois a criação ficou sujeita a vaidade Não por sua livre vontade Mas por sua dependência Daquele que a sujeitou Também Ela espera ser libertada da escravidão Da corrupção E assim participar da liberdade E da glória dos filhos de Deus Com efeito Sabemos que toda criação Até o momento presente Está gemendo como que as dores de um parto E não somente ela Mas nós também Que temos os primeiros frutos do espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando A doação filial E a libertação Para o nosso corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais O será acrescentado Aleluia 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 Não só de pão O homem viverá Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele dia Jesus saiu De casa E foi sentar-se Às margens Do mar da Galileia Uma grande multidão Reuniu-se Em volta dele Por isso Jesus entrou Numa barca E sentou-se Enquanto a multidão Ficava de pé Na praia E disse-lhes Muitas coisas Em parábolas O semeador Saiu para semear Enquanto semeava Algumas sementes Caíram à beira Do caminho E os pássaros Vieram E as comeram Outras sementes Caíram em terreno Pedregoso Onde não havia Muita terra As sementes Logo brotaram Porque a terra Não era profunda Mas quando o sol Apareceu As plantas Ficaram queimadas E secaram Porque não tinham Raiz Outras sementes Caíram no meio Dos espinhos Os espinhos Cresceram E sufocaram As plantas Outras sementes Porém Caíram em terra Boa E produziram A base De cem De setenta Sessenta E de trinta Frutos Por semestre Quem tem ouvidos Ouça Os discípulos Aproximaram-se E disseram A Jesus Por que falas Ao povo Em parábolas Jesus respondeu Porque A voz Foi dado O conhecimento Dos mistérios Do reino Dos céus Mas a eles Não é dado Pois a pessoa Que tem Será dado Ainda mais E terá Em abundância Mas a pessoa Que não tem Será tirado Até o pouco Que tem É por isso Que eu lhes falo Em parábolas Porque Olhando eles Não veem E ouvindo Eles não escutam E nem compreendem Desse modo Se cumpre neles A profecia De Isaías Havereis de ouvir Sem nada entender Havereis de olhar Sem nada ver Porque o coração O coração deste povo Se tornou Insensível Eles ouviram Com má vontade E fecharam Seus olhos Para não ver Com os olhos Nem ouvir Com os ouvidos Nem compreender Com o coração De modo que Se convertam E eu os cure Felizes sois vós Porque vossos olhos Vêm E vossos ouvidos Ouvem Em verdade Eu vos digo Muitos profetas E justos Desejaram ver O que vedes E não viram Desejaram ouvir O que ouvis E não ouviram Ouvi portanto A parábola Do semeador Todo aquele Que ouve A palavra Do reino E não A compreende Vem o maligno E rouba O que foi semeado Em seu coração Esse é o que foi semeado A beira do caminho A semente Que caiu Em terreno Pedregoso É aquele Que ouve a palavra E logo as recebe Com alegria Mas ele não tem Raiz em si mesmo É de momento Quando chega O sofrimento Ou a perseguição Por causa da palavra Ele desiste logo A semente Que caiu No meio dos espinhos É aquele Que ouve a palavra Mas as preocupações Do mundo E a ilusão Da riqueza Sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente Que caiu Em boa terra É aquele Que ouve a palavra E a compreende Esse produz Muito fruto Um dá 100 Outro 70 E outro 30 Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do santo evangelho Perdoem os nossos Pecados Amém Muito bem Caríssimos irmãos E irmãs Na mesma fé Em Jesus Cristo Faz o solo Daquela música Do choro Pode durar uma noite Que eu acho tão bonita Essa música Aliás Nós nunca Cantamos ela inteira Não é Eu tenho que aprender Essa música Eu vou gravar ela Ela é muito bonita Pelo menos o refrão Eu já sei O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem de manhã Bem cedo E depois O choro As estrelas Podem formar As estrelas Podem formar Contra mim Açoites Contra mim Açoites Mas Cristo Vem de manhã Mas Cristo Vem de manhã E tira meu medo É linda essa música Significativa Mas depois Você vai Cantar ela inteirinha Porque Eu queria Bater um papo Com você Que está em casa Olha que coisa Espetacular Hoje Jesus Diz o evangelho Saiu da sua casa E foi sentar-se Às margens Do mar da galiléia Daqui a pouquinho Onze horas Nós vamos Até o mar da galiléia Lá em Israel Na terra santa Nosso amigo Tamir Que todos os domingos Entra ao vivo Diretamente de Israel Aqui Conosco Já está lá As margens do mar da galiléia Logo mais Vamos fazer uma conexão Com ele Assim que terminarmos A santa missa Às onze horas Você não pode perder E providencialmente Hoje O evangelho Vem nos falar Exatamente De uma passagem Que Jesus Está à beira Das margens Do mar da galiléia Ele sai Da sua casa Senta-se Às margens Do mar E diz a palavra Que uma grande multidão Reuniu-se Em volta dele E por isso Que ele entrou Numa barca E sentou-se Enquanto a multidão Ficava de pé Na praia O Tamir Também vai sentar Numa barca Lá Nas margens Do mar da galiléia Daqui a pouquinho E nós vamos poder Sentir isso daqui De onde nós estamos Do Brasil Ao vivo Lá Nas margens Do mar da galiléia Daqui a pouquinho E olha que coisa Interessante Jesus mais uma vez Pregando Falando Em parábolas E Jesus conta Aquela famosa Parábola Do semeador Nós já escutamos Alguma vez Na nossa vida Esta parábola E esse é um dos Evangelhos Que Ao meu ver É um dos mais Mais fáceis De compreensão Primeiro porque Para mim Jesus Não foi só O maior psicólogo Que já existiu O maior psiquiatra O maior médico Mas o maior pedagogo Que já existiu Não conheço Ninguém Que Que soubesse Ensinar Tão bem Tão bem Tão bem Quanto Jesus Como a pedagogia Tão simples Fácil De tal maneira Que as pessoas Mais simples Que Estavam ali Para escutá-lo Conseguiam Entender Conseguiam Escutar Conseguiam Aprender Jesus Jesus Utiliza-se De mais Uma metáfora De mais Uma comparação De mais Uma parábola Ou seja De mais Uma historinha Para explicar Para as pessoas Para aquela multidão A respeito Do reino Dos céus E no mesmo Evangelho Ele Dá o exemplo E responde Ele já explica No finalzinho No versículo 18 Ele diz Olha Ouvi portanto A parábola Do semeador Ele já tinha contado O que que acontecia Com esta parábola Aquele que caiu Em terra boa a semente Que caiu Em terreno pedregoso A semente Que caiu No meio Dos espinhos A semente Que caiu Na terra boa Ele deu Esses três exemplos E ele vai explicando No final Olha Todo aquele Que ouve A palavra De Deus E não A compreende Vem o maligno E rouba O que foi Semeado Em seu coração Esse É o que foi Semeado A beira Do caminho Ele diz O semeador Saiu Para semear Enquanto Semeava Algumas sementes Caíram A beira Do caminho Os pássaros Vieram E as comeram Essa São as sementes Que foram Jogadas Semeadas No seu coração Porém Você não Entendeu Você não Quis Compreender A palavra De Deus E aí O pássaro Vem Come Leva Embora O maligno Vem E rouba O que foi Semeado Em seu coração Esse Esse é o que foi Semeado Na beira Do caminho Quantos De nós Que podemos Dizer Eu me encaixo Nesta parábola Padre Eu acho Que eu sou Esse Eu sou Esse Eu sou Essa semente Que foi Jogada Na beira Do caminho E na primeira Oportunidade O pássaro Veio E roubou A semente Que é jogada Na beira Do caminho Se ela não For aterrada Se não jogar A terra O passarinho Vem e come Lá na roça Lá na fazenda Quando você Vai formar Um campo De braquiária Um pasto O trator Vem Ara a terra Depois ele Ara a terra Ele vem Com aqueles Com aqueles discos Aquele trator De disco Ele vai Tombando a terra Preparando a terra Depois ele vem E gradeia a terra Ele joga a grade Espalha a terra Depois Ele vem E joga a semente E não basta Só jogar a semente Porque se ele jogar A semente assim O passarinho Vai vir E vai roubar E vai comer E não vai nascer nada Depois que joga a semente Ele tem que passar Com a grade De novo Para poder misturar A semente Com a terra Senão a semente Não vai brotar Não vai nascer o capim É isso que acontece Com muitos de nós Nós escutamos A palavra de Deus Nós ouvimos Todo domingo Estamos aqui na missa Nós queremos entender Nós sabemos Porém O maligno Vem na primeira Vem na primeira oportunidade E rouba Leva embora Tudo aquilo que foi Semeado no seu coração Que triste isso Que triste que a palavra De Deus Não é fecunda Na sua vida No seu coração É por isso que você vive Essa vida aí De tristeza De angústia De sofrimento De depressão De amargura Quantas pessoas Que nós temos assim Dentro da própria igreja Não basta ir à igreja Não basta assistir Ou participar da missa Isso milhares de pessoas fazem Não basta ir ao culto Somente Se você Faz parte Desta parábola Aonde a semente É jogada Na beira do caminho A primeira oportunidade O inimigo Vem e rouba Tudo que está Dentro do seu coração Por quê? Porque não foi semeado Não foi enterrado Não foi plantado Essa semente Você ouviu Mas entrou por aqui E saiu por aqui Jesus diz depois A semente que caiu Em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra Recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento Quando chega o sofrimento Ou a perseguição Por causa da palavra Ele desiste logo Às vezes você planta Ou joga a semente Numa terra Onde tem muita pedra Onde tem muito entulho Até pega Você joga água Pega Porque no meio do entulho Tem um pouquinho de terra Só que tem mais terra Do que entulho Tem mais Tem mais Aliás Minto Tem mais entulho Do que terra Tem mais pedra Do que terra Aí a semente Vai nascer Porque a semente Porque a semente pequenininha Quando você coloca Em pouquinha terra Até o feijãozinho Quando você coloca Dentro de um copo Lá no algodãozinho Nós fizemos Todos nós fizemos isso No colégio Na primeira série Lá no prézinho Lembra? Quando a professora Pedia pra gente colocar Um grãozinho De feijão Num copinho De plástico Com um pouquinho De água E algodão Pra poder Brotar Aquele feijão Tudo bem Ele brota Mas ali Sufocado Naquele copinho Ele não vai dar fruto Logo ele vai morrer Ele precisa de espaço Ele precisa de terra Quantos de nós Que estamos Nos encaixando Nesta parábola Como aquele E aquela Que a semente Caiu no terreno Pedregoso A primeira perseguição Você até recebe Com alegria Na igreja Você vê aquelas pessoas Que até recebem A palavra Com alegria Você olha Nossa Essa pessoa Esse fulano Essa fulana Realmente é cristão De verdade Esta pessoa Realmente segue Jesus Cristo Segue nada A primeira oportunidade De Jesus Recebe com alegria Mas não tem raiz E aquilo que não tem raiz Morre A primeira oportunidade A primeira perseguição A primeira dificuldade Que vem Diz Jesus Desiste Ele desiste Logo Quantos de vocês Meus irmãos Quantos de nós Que desistimos Na primeira oportunidade Eu digo sempre Que desistir É a saída Dos fracos Insistir É a saída Dos fortes Por que que você Está desistindo? Por que que você Desistiu? Por que que você Está pensando Em desistir? Não Jesus está dizendo Para mim Para você Hoje Que a desistência É para os fracos A desistência É para aquele E para aquela Que deixa a semente Cair no terreno Pedregoso Brota A semente brota Mas ela não tem Raiz profunda Tem mais entulho Do que terra E os entulhos Atrapalham Quantos de nós Que temos tantos Entulhos Na nossa vida Os entulhos Da tristeza As pedras Da tristeza Da angústia Do sofrimento Da depressão Do fracasso Da falta de fé Da falta de esperança Da falta de vontade Nós fomos criados Por Deus Para sermos felizes Não para vivermos No meio dos entulhos Mas na terra boa Por isso tudo aquilo Que é jogado Na terra boa Brota E dá muitos frutos Vai dizer Jesus No final da palavra A terceira metáfora A terceira comparação De Jesus Ele fala sobre A semente Que caiu No meio dos espinhos A semente Que caiu No meio dos espinhos É aquele É aquela mulher É aquele homem Que ouve a palavra Mas as preocupações Mas as preocupações Do mundo E a ilusão Da riqueza As sufocam E ele não dá fruto E você Será que não se encaixa Nesta parábola Numa destas três Comparações de Jesus Será que você não está Preocupado demais Com as riquezas Desta vida que passa Será que você Não está Preocupado demais Com as ilusões Deste mundo Que passa Jesus vai dizer Esse não dá fruto Mesmo A primeira Cai no terreno Pedregoso O inimigo Vem e rouba A segunda Cai A primeira Cai na beira Do caminho O inimigo Vem e rouba A segunda Cai no terreno Pedregoso Até nasce Mas não dá fruto Essa que cai No meio dos espinhos Não dá fruto mesmo De Jesus Essa não dá fruto De que adianta Você viver No mundo Das ilusões Da riqueza Nas ilusões Do mundo Da fama Da beleza Da juventude Do sucesso Do poder Se na verdade A sua vida É uma vida De espinhos Você já Consegue imaginar Jesus faz Umas comparações Ele usa De umas metáforas Muito inteligentes Muito interessantes Aquele que está No meio dos espinhos Não consegue Dar fruto Não consegue Viver Fica sufocado Fica machucado Imagina você No meio De um lugar Onde só tem espinhos Você não pode Dar um passo Porque se você Dar um passo Pra frente Você pisa no espinho Se você dá um passo Pra trás Pisa no espinho Vai pros lados Tem espinho O espinho Corta O espinho Machuca O espinho Fere É por isso que você Está machucado É por isso que você Está machucado É por isso que você Está ferido Ferida É por isso que você Está sentindo dor No seu coração Na sua alma Sabe por quê? Porque você Está semeado No meio dos espinhos E quem está semeado No meio dos espinhos É aquela semente Que na verdade Ouve a palavra De Deus Mas as preocupações Do mundo As sufocam As tristezas Do mundo As sufocam As angústias Do mundo As sufocam É por isso que Muitos de nós É por isso que você Está vivendo Essa tristeza Essa angústia Esse sofrimento Essa depressão Você se encontra Sufocado Sufocada Com as preocupações Do mundo Da vida Pra que isso Meu irmão? Se amanhã Ou depois Você e eu Vamos morrer E deixaremos tudo Pra que tanta preocupação? Preocupe-se Em ser feliz Preocupe-se Em acordar Todos os dias Com saúde Preocupe-se Em acordar Todos os dias E ser amado Pelas pessoas E não ser odiado Pelas pessoas Preocupe-se Em acordar Todos os dias E cada pessoa Que você encontrar No meio do seu caminho Olhar Pra você E dizer Bom dia Fulano Bom dia Ciclano Bom dia Maria Bom dia João Bom dia Nossa Como eu te amo Como você é especial Preocupe-se Preocupe-se em fazer Não adianta Não adianta usar Eu quero ter dinheiro O quanto O quanto que sou amado Freud Você é aquilo que é você Eu digo Eu digo Eu gosto Comece a falar Eu gosto Comece a falar coisas positivas Comece a viver as coisas positivas Na sua vida Para do negativismo Não eu não quero Eu não gosto Eu não vou conseguir Eu não Eu não Troque o seu eu não Por eu sim Sabe por quê Porque a semente Que caiu em terra boa Disse Jesus É aquele Que ouve a palavra E a compreende Eu gostaria muito Que você ouvisse E compreendesse Essa mensagem de hoje Sabe por quê Porque se você ouvir Com esses ouvidos Com esses ouvidos Do coração E se você compreender Essa palavra de hoje Sabe o que vai acontecer Com você O próprio Jesus Termina dizendo Esse sim Esse que ouve E a compreende Esse produz Muito fruto Um dá 100 Outro 60 E outro 30 Mas muito interessante Você observou aqui Que Jesus diz Um dá 100 Outro 70 E outro 30 É aí que você pergunta Padre Por que que o Felipe Consegue mais Do que eu Por que que o O Regi Consegue mais Do que o Felipe Por que que o Padre Consegue menos Do que os dois Nós ouvimos A palavra O Felipe É aquele que ouve A palavra Ele dá 30 Só Porque ele ouve Mas ele produz Pouquinho Mas produz O Regi Dá 70 É O Regi Dá 70 Porque ele ouve Ele produz Mais Quem ouve Mais Produz Mais Felipe ouviu Menos Produz Menos Produz 30 E eu Sou o que ouço E produzo 100 Que eu produzo Mais que os dois Juntos Quem ouve A palavra De Deus E a compreende Produz 30 60 100 E 100 Agora a quantidade Depende De cada um Todos nós Três Ouvimos E compreendemos A palavra De Deus Mas o que que acontece Por que que o Felipe Só produziu 30 frutos Porque ele ouviu Ele entendeu Ele compreendeu Mas ele semeou Pouquinho Quem semeia pouco Vai colher pouco Quando você vai Arar a terra Lá na roça Na fazenda Quanto mais Alquere Você ara Quanto mais Semente Você joga Quanto mais Você irriga Quanto mais Você trabalha Muito mais Você colhe Muito mais Vai nascer O rege Vai dar Ele dá 70 Porque o Felipe Ele ouviu a palavra Ele entendeu Mas só que ele ficou Preguiçoso Não vou arar Só um pedacinho Só um alquere Aí vai colher 30 Porque a preguiça Pegou ele no meio Do caminho O rege Muito inteligente Mais esforçado Mais trabalhador Ele diz Não, eu quero colher mais 30 é muito pouco Então ele vai arar mais Alquere Ele arou mais Ele acordou mais cedo Ele pegou E jogou mais semente Então colheu 70 O padre Alessandro O padre Alessandro Colheu 100 Por quê? Porque arou muito mais É muito mais trabalhador Do que os dois Isso é fato Quem trabalha mais Cole mais Quem planta mais Cole mais É por isso que Jesus diz Aliás aqui No evangelho Na palavra de hoje Que é fantástica Aonde está aqui Meu Deus Deixa eu ver se está Na segunda leitura Ou No evangelho Agora me fugiu Aqui Primeira leitura Profeta Isaías Assim como a chuva E a neve Descem do céu E para lá Não voltam mais Mas vem irrigar E fecundar a terra E fazê-la germinar E dar semente Para o plantio E para a alimentação Assim a palavra Que sair da minha boca Não voltará Para mim vazia Antes de realizar Tudo que for De minha vontade E produzir os efeitos Que eu pretendia Eu enviá-la E depois no evangelho Ele ainda vai dizer Que aquele que planta mais Cole mais Aquele que planta menos Cole menos Quem tem ouvidos Ouça É assim É isso que Jesus Está dizendo para mim E para você hoje Não basta só Cair em terra boa E dar frutos Tem que cair em terra boa Mas tem que produzir muito O que é que você tem Produzido na sua vida? Trinta? Setenta? Ou cem? Se você produziu Trinta? Setenta? Ou cem? Que bom Caiu em terra boa Trabalhou Quem planta Cole Mas a quantidade Da colheita Veja que coisa interessante Deus cuida Deus cuida De germinar a terra Assim como Como a água Vem irrigar o campo E não volta mais Que sai da minha palavra Da minha boca Também não volta Assim produzir frutos Deus vem Cuida de germinar A semente Que você jogou Na terra Agora a colheita Depende De cada um De nós A colheita Depende de você A quantidade Da colheita Depende de você Quem planta mais Cole mais Quem planta menos Cole menos O que é que você Quer plantar Na sua vida? Amor? Paz? Prosperidade? Felicidade? O que é que você Precisa? Plante Plante O máximo Que você puder plantar Sabe por quê? Porque quando você Planta o máximo Quando você planta mais Você colhe Para você E sobra Para os outros Eu sei Porque No ano passado Lá na minha roça Eu plantei Um monte de abóbora Aí eu comprei Uns pacotes De semente De abóbora E o seu Zé Disse para mim Mas padre O que você vai fazer Com tanta abóbora? Basta plantar Só um pouquinho Porque isso aqui rende Eu disse para ele Não seu Zé Porque eu não estou Plantando só para mim Mas você vai fazer o quê? Eu estou plantando Para mim e para os outros E é tão bom Colher Há dois meses atrás Eu até postei Nas minhas redes sociais Uma carroça de abóbora Que eu fui colher Eu colhi mais do que Eu imaginei que fosse colher Aí eu comi abóbora Minha avó comeu abóbora Minha mãe comeu abóbora Meus amigos comeram abóbora E eu estou comendo abóbora Até hoje Porque eu não tenho dinheiro Para comprar Mais filé mignon Nem campo contra filé E nós estamos comendo Mistura de abóbora Já faz Uns quatro meses E pelo jeito Eu vou comer abóbora Até o final do ano Mas é tão bom A gente poder Partilhar É gostoso demais Vamos Hoje eu quero te convidar A plantar As sementes do amor Do perdão Da paz Da alegria Da prosperidade Mas em sobra Para você E para o outro Nada melhor do que você ter E poder dividir com o outro Obrigado a você Que divide comigo Obrigado aos meus poucos amigos Que tem me ligado E me dito Padre Alessandro Conte com a minha colaboração O que você precisa Eu não tenho muito Mas o pouco que eu tenho Eu quero dividir com você Que coisa bonita isso Deus abençoe vocês Você sabe de quem eu estou falando Principalmente das pessoas Que tem o senso Da caridade Que tem o senso Da distribuição Que tem o senso Do amor Deus multiplique Que os seus frutos Cresçam E que você dê Trinta Setenta Cem Mil frutos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos fazer o nosso ofertório Oferecendo a Deus A nossa vida Fruto do nosso trabalho O nosso canto Minha vida tem sentido E ao rodapé da sua televisão Está aí os dados Da nossa conta bancária Para você Fazer a sua oferta Quero pedir Um pouquinho do seu fruto Para que a gente possa conseguir Cuidar da manutenção Do nosso trabalho E levar a palavra de Deus Para milhões de pessoas Toda semana aqui Da Rede Brasil de televisão E também através Das minhas redes sociais Obrigado pela sua oferta Obrigado por você Dividir comigo O pouco que você tem Que Deus te abençoe E multiplique tudo Na sua vida Meu amor É como este pão Que era trigo E alguém plantou Depois colheu E depois Tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço O meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido E não me esquecer De ti Meu amor É como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu E depois Encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou E saciou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Orai Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Acolhei ó Deus As oferendas Da vossa igreja Em oração E fazei crescer Em santidade Os fiéis Que participam Deste sacrifício Por Cristo Nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra Viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso salvador E redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir A vossa vontade E reunir um povo santo Em vosso louvor Estender os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos Celebram vossa grandeza E os santos Proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo Os céus e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco E o nosso Bispo Pedro Luiz Dom Odilo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos juntos Com amor e confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele Encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra E serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Momento da comunhão Ao som desta canção Você que está em casa Faça a sua comunhão espiritual Rezemos juntos No silêncio do nosso coração Tu Te aberastes na praia Não buscastes Nem sabes nem rir Só te queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos E a sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu te aberastes na praia Não buscastes Nem sábios Nem ricos Somente queres Que eu te sigas Que eu te sigas Senhor Tu me olhaste nos olhos E a sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Oremos Alimentados pela vossa Eucaristia Nós vos pedimos, ó Deus Que cresça em nós A vossa salvação Cada vez que celebramos este mistério Por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Bom Quero agradecer mais uma vez A você que participou com a gente Desta missa Agora, como eu havia prometido Vamos para Israel Vamos para Jerusalém Para a Terra Santa E de lá Está O nosso correspondente Está chique, hein? Está o nosso correspondente Diretamente De Israel Lá da Terra Santa O Tamir já está no barco Tamir As margens do Mar da Galileia Bom dia Bom dia, padre Bom dia Shalom Shalom, shalom Bom domingo para todos vocês Obrigado Olha, antes de mais nada Deixa eu te falar O Evangelho O Evangelho de hoje É o Evangelho de Mateus Capítulo 13 Foi justamente o Evangelho Onde um dia Jesus Saiu de sua casa Foi às margens do Mar da Galileia E uma grande multidão Reuniu ao entorno dele E o que ele fez? Aí ele viu que tinha muita gente Estava perturbando demais Ele, ele pegou e subiu no barco Fez igual você fez aí E aí do barco Ele ficou pregando para a multidão E aí ele pregou Sobre aquela parábola do semeador O semeador que saiu a semear Jogou a semente A semente caiu No meio, na beira do caminho Aí o passarinho veio Roubou e levou embora Depois o semeador jogou a semente Num terreno pedregoso Até brotou Mas não deu fruto E depois o semeador veio E jogou a semente No meio dos espinhos E aí os espinhos O sufocaram Também não deu fruto Mas o semeador veio E jogou a semente Numa terra boa E essa terra Deu muitos frutos Foi exatamente Nesse lugar Onde você está Que Jesus Contou essa historinha Para nós hoje Agora você vai contar Para nós Como é que aconteceu Tudo isso Muito obrigado Padre Alessandro Eu estava assistindo A missa Ah que bom Até agora Aqui no barco Eu tenho você contando Essa parábola linda Que Jesus contou Aqui mesmo Nas margens do Mar da Galileia E eu quero começar Padre Confessar Ok Mar da Galileia É o lugar Que eu mais amo Na Terra Santa Não tem nenhum lugar Que eu amo Tanto como o mar da Galileia Eu também E o mar da Galileia É Trouxe um problema Para mim hoje Porque tem Tantas coisas Para falar aqui Padre Você sabe Que Mais que 70% Do Novo Testamento É Aconteceu aqui Sim Ensinamentos Juntando O ministério Tantos milagres E Jesus aqui Ao redor do Mar da Galileia Chegou Depois do batismo Começou A juntar O ministério Começou A chamar Os pescadores Para ser pescadores De almas Fez o ser humano Da montanha Aqui perto No monte Do pé aventurado Espero que vamos Chegar também Fazer um live De aí Ótimo Aqui em Kepanahum Na margem do Mar da Galileia Ele morava Na casa de Pedro E fez tantos milagres E curas Na sinagoga De Kepanahum Em Matheus 12.9 Ele curou o homem Com a mão E sequida Aqui acima Dessas águas Ele caminhou Aqui em Matheus 8.23 Ele acalmou Tempestade Não sei se vocês Conseguem escutar Que está muito ventando Aqui agora Sim, estamos escutando Estamos escutando Perfeito Pode continuar Que está muito bem Então Esse vento A evidência Para vocês Que a tarde Esse mar Esse lago Que na verdade É um lago De água doce Pode virar Muito bravo E pode ter onda De dois ou três metros Ou seja Que faz muito sentido Que aqui nesse lago Tem tempestade De vez de quando Mas Antes de tudo isso Qual é o problema Que me trouxe O Mar da Galileia hoje Eu não sabia Sobre o que eu vou falar Porque tem tantas coisas Padre Sim Mas Eu cheguei aqui E você viu Eu até postei No meu story Eu almocei Em um restaurante Que você conhece Muito bem Uma delícia Aquele peixe Aquele peixe De São Pedro Parecido com a tilápia Muito bom E nesse restaurante Eu comecei Com o dono Do restaurante Que é um pescador Que legal E veja Eu quero começar Contando para vocês A parábola Que me contou Esse pescador Hoje No Mar da Galileia Não há dois mil anos atrás Não foi Pedro Nem João Nem Tiago Foi esse pescador Que vive Do turismo Eu cheguei No restaurante Dele Preparado Para constelar ele Preparado para ele Não se preocupe Os turistas Vão voltar Os pelegrinos Brasileiros Vão voltar Aqui Vão querer comer Do seu peixe Aquele peixe Do São Pedro Que você Faz para eles Na brasa Eu cheguei Esperando A encontrar Um pescador Maridão Do restaurante Triste Decepcionado Desesperado E encontrei Um homem Feliz E eu perguntei Para ele Como você É tão feliz Isso Durante um tempo Que eu estou Aproveitando Esse peixe Maravilhoso Está vendo Que pelo menos Eu vou fazer A minha parte Pabllo Você falou Sobre isso Agora A nossa parte Eu poderia Pagar o meu almoço E ajudar ele Um pouco Nessa hora Tão complicada Mas aí Eu achei Um homem Tão feliz Que me conta Eu recebi De Deus O melhor presente Que eu poderia Receber Essa epidemia Me deu O melhor presente Sim É certo Novamente Nessa época Estou ganhando Um monte de dinheiro Aqui o restaurante Não para Vão entrando Mais e mais pessoas Você conhece Esse restaurante Você sentou Comigo lá Está bombando Com turistas Os brasileiros Amam esse restaurante Porque ele traz Também arroz E peijão E peixe de São Pedro E o restaurante Estava vazio Só nós dois Mas ele estava feliz Por quê? Porque ele falou Novamente Estou a 130 Correndo 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 Centro e 30 Deus me fez parar Agora estou Indo 30 km por hora Só E eu tive tempo Para minha família Eu tive tempo Para pensar O que é mais importante Na minha vida De verdade Ganhar mais dinheiro No restaurante Então agora Eu tenho tempo Para pensar Para trabalhar Ele me falou Trabalhar no jardim Em frente Em frente Da minha casa Você não sabe Que alegria Isso me trouxe Fazer coisas Que eu nunca Tive tempo De fazer Desde a minha infância Agora eu tenho Tempo para estar Com minha família Para fazer O que eu amo Fazer E eu sei Que isso vai passar E até que eu vou passar Eu vou aproveitar O tempo que Deus Me deu Para preparar melhor Para apontar O meu trabalho Com uma pessoa Melhor E para aproveitar Ele falou Do caminho Não só Da corrida Aproveitar O caminho Lembrar Para onde Estou caminhando E aproveitar O caminho Para lá Que legal Tamir Olha Você pode falar Porque ainda temos tempo Fique tranquilo Eu atrasei um pouquinho Com a missa Falei demais Hoje Então roubei Oito minutos Nove minutos Seu Mas vou te dar Os nove minutos Agora Fique tranquilo Mas olha que coisa Interessante Primeiro Eu queria mais uma vez Agradecer a Deus Em primeiro lugar Por nos proporcionar Esse momento Tão especial Da nossa missa Todos os domingos Porque Agradecer a Deus E agradecer a você Tamir Porque você Se disponibiliza A ir aos lugares A gente sabe Que não é fácil Tem que se deslocar Da sua casa Fazer uma viagem Às vezes De um lugar Para o outro Mas você não tem noção De quantos milhares Milhões de brasileiros Que nesse momento Estão nos assistindo E também Até quando termina a missa As pessoas começam A visualizar Nas redes sociais São muitos brasileiros Que estão assistindo E tendo a oportunidade De ir até A Terra Santa De ir até Israel Por exemplo Nós estamos ao vivo Quem nunca foi Quem não teve A oportunidade De ir Olha Estou vendo aqui Olhando ao fundo Da tela Ao Mar da Galiléia E me emociono Até com saudades Porque A última vez Que estivemos aí Você estava conosco A gente estava Com um grupo Devia ter umas 300 velhas Mais ou menos A mais nova Tinha 90 anos E levamos E levamos essas velhinhas Todas para comer Esse peixe de São Pedro Que é muito famoso Que a gente come Nesse restaurante Ao Mar da Galiléia Nas margens Do Mar da Galiléia E de fato É muito difícil Falar do Mar da Galiléia Porque nós temos Muitos fatos Que aconteceram com Jesus Com seus apóstolos Com a multidão Muitas histórias interessantes Aí No Mar da Galiléia A tempestade acalmada Que eu gosto muito É uma das passagens Que eu mais gosto A multiplicação dos pães Esse dia em que Jesus Foi e contou a parábola O evangelho de hoje E isso faz com que A gente consiga Oi? A pesca maravilhosa A pesca maravilhosa Exatamente E aí o que acontece Isso faz com que A gente reflita E eu que já fui Várias vezes As pessoas que já viajaram Comigo Certamente ficam Com saudades Ficam emocionados Então quero agradecer Mais uma vez a você Por isso E é sempre muito importante A sua ajuda A sua colaboração Uma vez Que você também Está sendo um instrumento De Deus para nós Que Deus O abençoe Que Javé te abençoe Rico e abundantemente Por esse carinho conosco Tá bom? E Mais do que nunca Esta mensagem bonita Do pescador Do dono do restaurante Que é o que eu tenho dito Também para as pessoas Aqui no Brasil Esta pandemia Nos fez parar O mundo A humanidade Toda parou E nunca se falou Tanto de coisas boas Nunca se falou Tanto de Deus Como tem se falado Nos últimos dias Quer dizer A humanidade Teve que parar Teve que acontecer Uma pandemia O globo O globo A terra Teve que parar O mundo Teve que parar Para as pessoas Se conscientizarem De que O essencial É além do dinheiro Do sucesso Do poder Da beleza O essencial O essencial O essencial É Deus É você viver Em paz Com seus irmãos Com sua família Com seus amigos O essencial É ser feliz Porque Deus Nos criou Para sermos felizes Deus não nos criou Para a tristeza Para a angústia Para o sofrimento Para a depressão Não Jesus disse aí A margem dos mar Da galiléia Eu vim para que todos Tenham vida E até em abundância E até em plenitude Esse é o desejo De Jesus De Deus para nós Que sejamos homens E mulheres realizados Que sejamos homens E mulheres completos Estar aqui hoje Ao mesmo tempo Com o nosso físico No Brasil Mas com o nosso espírito Com a nossa alma aí Junto com você No mar da galiléia É realmente uma emoção Hoje eu estava vendo Os vídeos Eu até postei No meu Instagram Nas minhas redes sociais Os vídeos Dos momentos Em que passamos juntos Quando nós embarcamos Nesse barco aí E navegamos No mar da galiléia É fantástico É muito bom Eu gostaria Padre De Continuar O que você começou A falar No final De sua missa E agora também Mas eu gostaria Antes de dizer Algo muito Sincero Muito de coração Você e eu Sabemos De nossa amizade Nós somos amigos Padre Claro Nós somos amigos De verdade E você e eu Sabemos Que o nosso interesse Não é de dinheiro Não é de financeiro Não é de fama Que o nosso interesse Pode concluir Uma palavra só Que é amor E Esse lugar aqui No mar da galiléia Me faz lembrar De outra parábola Ok Hoje estamos Nas parábolas Padre Você contou na missa Uma parábola Eu contei a parábola Do pescador Aqui de Julho 2020 Sim Pescador hoje E agora Vou contar uma parábola Que nos contou O mar da galiléia A geografia Do mar da galiléia Certo Aqueles que já estiveram Aqui como você Sabem que O mar da galiléia Na verdade É um lago Ok Sim Conseguimos ver O mar da galiléia Na verdade Aqui no norte De Israel É um lago É água Doce Aqui no norte De Israel Mar É um nome Antigo Para uma fonte Grande de água E aqui abaixo É mar morto Aqui abaixo Mar morto Ok Certo O mar da galiléia Recebe Rio Jordão Ele recebe Água do Rio Jordão E ele dá Água do Rio Jordão Sai do sul dele E vai até Mar morto Ou seja Ele recebe Muita água Ele dá Muita água Ele é muito Generoso E ele fica Cheio de vida Você sabe Cheio de peixe De São Pedro E água doce Que é o fonte Priscil Dessa terra Nós não temos Iguaçu aqui Nós não temos Amazônia Nós temos O mar da galiléia E o Rio Jordão Só isso Mar morto Olha Ele é muito Mais egoísta Que Mar da galiléia Ele só recebe Água Ele não dá Água para ninguém Não sai água No sul E ele fica Morrendo Qual é a parábola Qual é a lição Que nos ensina Mar da galiléia Se você é muito Generoso Você dá muito Você fica Cheio de vida Como o mar morto Se você é egoísta Como o mar da galiléia Perdão Se você é egoísta Como o mar morto Só recebe Você fica morrendo Né Essa É a parábola Do mar da galiléia Da geografia Da terra santa Para nós Olha Tamir Não vou Não vou deixar Você falar mais Porque você está falando Muito mais bonito Do que eu Viu Obrigado Obrigado Mas tudo que eu falo E você fala Eu mesmo Né Você Você está quase Um padre já Daqui um dia Eu vou deixar você Celebrar a missa Que está falando Muito bem Mas olha Que bonita lição Que o Tamir Nos ensinou agora Que realmente Vem de encontro Com esta parábola De hoje E vem de encontro Com aquilo Que eu acabei De falar na missa Que lição bonita Que você nos dá Ao final Da nossa live Uma vez Que você mostra Geograficamente A região Aí de Israel Onde tem O mar da galiléia O rio Jordão E o mar morto Que coisa bonita O rio Jordão Que também Deságua no mar da galiléia O mar da galiléia Que é uma água doce Que tem vida Que tem peixes O mar morto Que é um mar Que é morto Que está quase morrendo Que cada dia mais Vai ficando mais morto Que não dá nada Para ninguém Que não distribui Sua água E o mar da galiléia Que cresce Que fica cheio de vida Quanto mais você dá Quanto mais você divide Muito mais você tem vida Muito mais você tem força Quanto menos você dá Mais você vai morrendo Mais você vai ficando triste Mais você vai ficando morto Essa é a metáfora Do nosso querido amigo Tami Que compara o mar da galiléia Com o mar morto E é assim a nossa vida A nossa vida não é diferente não Meu irmão Quando você dá Qualquer coisa que seja O amor A atenção A alegria A paz A fé A esperança Quando você partilha Tudo aquilo que você tem Que você é Você vai só crescendo Você vai tendo vida Agora quando você não dá Aliás a palavra de Deus Diz hoje no evangelho A quem tem Muito mais será dado A quem não tem Será tirado Até o que tem Está isso hoje Está aqui no evangelho Eu até faço questão De procurar aqui A passagem Justamente Onde diz isso Olha que coisa interessante Está aqui Está no evangelho Mateus capítulo 13 E está no versículo Aqui Porque a voz foi É por isso que eu Lhes falo em parábolas Onde está aqui Quem tem ouvido Ouça Está no comecinho Onde está Só aparecer Eu queria tanto Encontrar O versículo Onde diz Exatamente Isto A quem É dado Será dado Ainda mais A quem A quem A quem Foi dado Onde está Meu Deus do céu Espera aí Vai falando aí Tamir Que eu vou achar aqui Que eu vou procurar rápido Aqui Achei Achei A pessoa A pessoa Que tem Será dado Ainda mais E terá Em abundância Mas a pessoa Que não tem Será tirado Até o pouco Que tem É Jesus Que nos disse isso E é super interessante Então que essa parábola Que esta palavra De Deus Fique Cravada Em nossos corações A palavra é sua Tamir Eu gostaria Nesse lugar Padre Alessandro Quanto tempo Que nós temos Ainda Nesse live Quatro minutos Ok Então eu gostaria Nesse lugar Onde tem Tanto para falar Só Resumir Em um minuto O que nós Podemos fazer Aqui Quando estamos Em Israel A gente Queria Você e eu Eu sei que temos Esse desejo Que quem nos assistindo Vai conseguir Chegar aqui O ano que vem Nós vamos Se Deus quiser A primeira viagem Que vamos fazer Vai ser para Israel Isso já está certo Amém Eu vou estar aqui Esperando vocês Ótimo Combinado E eu gostaria Só Em um minuto Só Explicar Desse mar da Galileia E depois Deixar você Padre Deixar o tempo Para você Rezar com as pessoas Aproveitar Esse Esse cenário lindo Que tem atrás de mim Que é muito mais lindo Que eu Então Em um minuto Só E depois Eu vou sair Vou deixar vocês Com essa imagem Para poder rezar Combinado Então Ao redor Da semana da Galileia Desse lago Cheio de vida De água Doce Nós temos Nós temos Todas as aldeias Dos pescadores Que falam A rum Tabra Genossar Magdala Todos os lugares Onde Jesus passou Onde ele fez milagres Curas Ensinamentos Onde ele juntou O ministério E por isso E por isso E por isso Normalmente Dormimos aqui Em Tiberias Na margem Do Mar De Galileia Por menos Duas noites Para poder aproveitar Três dias Aqui Nessa região Lindo Do Mar De Galileia Aqui também Fazemos sempre Um passeio De barco Às vezes A própria missa Fazemos no barco Né padre Sim Já fiz também Isso Quando saímos De manhã Que mais tranquilo Podemos fazer A missa No barco Acima das águas Do Mar De Galileia Uma experiência Que nem dá Para explicar Em palavras E com certeza Com certeza Esses dias Aqui na Galileia São dias Que o pelegrino Nunca esquece O lugar Onde Jesus Morava Tanto tempo Juntou ao ministério E fez tantos Puras e milagres Obrigado Tamir Deus abençoe você Nós vamos terminar Esse momento Com as imagens No fundo Do Mar Da Galileia Deus abençoe você Deus abençoe sua família Shalom Deus abençoe a você Também que nos está Nos seguindo agora Que está nos assistindo Ao vivo Para todo o Brasil Encerramos esse momento Com as imagens Do Mar Da Galileia Ao fundo Da sua televisão Aguardamos Aguardamos na próxima semana Domingo que vem Estaremos juntos Com a graça de Deus Em mais um outro lugar O nosso correspondente O Tamir Vai estar Em mais um outro lugar De surpresa No próximo domingo Obrigado Senhor Deus abençoe Obrigado Jesus Porque nestas mesmas águas O Senhor Caminhou O Senhor Navegou E aos margens Deste mar Da Galileia O Senhor Muito nos ensinou Eu te louvo E te agradeço Senhor E te abençoo Meu irmão Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e alegria Bem perto de Ti Eu me chamaste Para caminhar Na vida contigo Decidi para sempre Seguir-te Não voltar atrás E puseste uma brasa No peito E uma flecha Na alma É difícil Agora viver Sem lembrar-me De Ti